Tá gostosinho, tá gostosinho, danada, tá gostosinho É isso que tu queria, é isso que tu queria Alô mulherada DJ Booy mandou perguntar se vocês quer bolete Quer, quer Então toma, danada Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma E para de chorar, toma bolete Para de reclamar Quando você era pequena, não parava de chorar Me pedindo a chupetinha, pra você chupar Agora tu cresceu, mas não esqueceu Com a boca aberta, me pedindo pra botar Toma, toma, toma bolete, toma bolete Para de chorar, toma bolete, toma bolete Para de reclamar Toma bolete, toma bolete Para de chorar Toma bolete, toma bolete Para de reclamar Toma, toma, toma E para de chorar, toma bolete E para de chorar, toma bolete Para de reclamar Quando você era pequena, não parava de chorar Me pedindo a chupetinha pra você chupar Agora tu cresceu, mas não esqueceu Com a boca aberta me pedindo pra botar Então toma, toma bolete, toma bolete, para de chorar Toma bolete, toma bolete, para de reclamar Toma bolete, toma bolete, para de chorar Toma bolete, toma bolete, para de reclamar Toma bolete, toma bolete, para de reclamar